Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Aleluia! O Senhor Jesus vai ser revelado O Senhor Jesus vai ser revelado Você vem em busca da vitória minha E o orgulho que tirou do jardim Sua humildade colocou jardim em mim E seu bem-vindo o que tenho Em troca do amor eu valeria Pois o amor não se encontra Nem se merece o amor Se ganhar de graça ao exército Eu quero conhecer Jesus 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 Meu amor Meu amor Meu amor Amém. 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 Quão impressionante é o amor de Jesus. Não pode ser perdido. É infinito, é imensurável. Aleluia. Quem acredita no seu amor? No amor que ele tem com você. Por mim e por você. Aleluia. Ousado amor. Impressionante. Ele deixa as 99 só para nos encontrar. Porque cada um de nós somos importantes para ele. Aleluia. Ele deixa as 100%. Ele deixa as 100% de amor. Amém. 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 Amém.